Olha aqui, olha meu braço, pedra não, foi bomba, foi uma bomba Pelo amor de Deus, olha isso aqui do tamanho de pedra, mano Eu tenho cinco amigos que trabalham comigo todos os dias, há algum tempo Estão hospitalizados Escovar sangrando aqui, tudo no chão Escovar sangrando aí Vem com a polícia, jogando bomba, vem com a polícia Olha a pedra, olha o tamanho da pedra ali na mão do Marinho Parabéns, parabéns Aí, olha o escovar aí Olha o pé do Iago sangrando aqui Aí, olha que legal, bomba, tudo Segundo jogo nosso que joga pedra em nós, segundo jogo Jogar esse RB agora, fica da puta aí Aqui, olha o que está saindo sangue da minha cabeça Olha aqui, olha meu braço Pedra não, foi bomba, foi uma bomba Atengiram nossos jogadores Onde está saindo sangrando Salve aqui, olha o garoto surdo, se não cabe mais nos jogadores Estamos todos revoltados Vamos pro hotel e a gente vai chamar as ambulâncias Pergunta pro doutor se o doutor não tem condição de parar no hospital público Pelo amor de Deus, olha isso aqui do tamanho de pedra, mano Que isso, cara? Mata Pelo amor de Deus 5 jogadores no hospital É ruim E aí, vem de lá mais forte lá E aí, e vocês vão estar aqui, né? Isso aqui mata Não tá aqui, né? Valeu Olha isso Parece que a gente tava na guerra Geral tava na guerra, filho Covardia Isso se chama covardia 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 Fala, rapaziada Eu acabei de receber mensagem no meu Instagram Tava sem bateria Falando que eu expus o cara Que ele é pai de família Tem duas filhas E tem trabalho Que legal Eu tenho cinco amigos que trabalham comigo todos os dias Há algum tempo Estão hospitalizados Com bastante sangramento Foram fazer seu trabalho e voltar pra casa E também tem filhos E também tem família E não fizeram nada Isso é uma tremenda De uma emboscada Feita Não por torcedores E sim por bandidos Tem vídeos anteriores que mostram eles combinando Correndo pra poder fazer isso Cara, hoje a gente tá saindo pra jogar A bola e a gente só quer voltar pra casa vivo Será que nós estamos errados? Será que eu errei isso? Pô, o cara O cara que se diz cristão E tá defendendo o crime Desculpa, gente Eu não errei CBF Tá na hora de tomar Decisão, Branda Senão alguém vai pagar pela vida E espero que Que não aconteça Mas cada vez Se a gente for analisar Os últimos três anos Tem ficado muito sério Só que Tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto